Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A mobilidade regular é o programa pelo qual os alunos têm a possibilidade de estudar em uma universidade estrangeira parceira da UFRJ. Ele estuda, digamos, gratuitamente nessas universidades, amparado pelos acordos firmados entre a UFRJ e essas universidades estrangeiras. Ele precisa ter entre 35% e 80% dos créditos necessários para a conclusão do seu curso. Na mobilidade pelo programa Escala Estudantil, ele precisa ter 40% pelo menos já concluído o seu curso. É que o programa Escala Estudantil oferece um auxílio financeiro para a passagem do aluno, vai ajudar na passagem do aluno. E também nas questões referentes à hospedagem e alimentação, ele também vai ter um auxílio financeiro por parte da universidade de destino. A OEI, o programa Santander, desses programas são mobilidades que a Adri é convidada a participar. Então a gente não tem uma data certa quando vai acontecer. A gente precisa ser convidada a participar desses programas de mobilidade. Por exemplo, esse programa Paulo Freire é um programa bem interessante, que ele exige, um dos critérios de seleção é ser aluno de licenciatura. É difícil você achar um programa de mobilidade que tenha bolsa e que tenha esse critério de seleção. É importante lembrar ainda que para concorrer às vagas do programa, é necessário ter CR acima de 6 e também preencher todas as exigências da universidade de destino. Eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, contatos profissionais, lugares dos Estados Unidos e principalmente aprender várias coisas que aqui na UFRJ eu não teria a oportunidade de aprender. Uma diferença básica do programa Escala Estudantil ao GM para a mobilidade regular é quanto aos destinos. Na mobilidade regular o aluno pode se inscrever para universidades ao redor de todo o mundo. E pelo programa Escala UGM o aluno pode ir para universidades na América do Sul. Em cada edital existe um número de universidades participantes que o aluno pode optar ali e se inscrever. Para saber mais é só acessar o link que está aparecendo aqui embaixo na sua tela e ficar ligado nos editais que serão lançados. Eu sou Tamir Zandrade para o TJ UFRJ. Eu sou Tamir Zandrade para o Rio de Janeiro.